A polícia civil aponta Felipe Afonso de Melo, de 28 anos, como um garçom, garçom do tráfico. A serviço do crime, ele disponibilizava a usuários de drogas cocaína. Cada papelote era vendido por 50 reais. De acordo com as investigações da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, Felipe trabalhava como garçom em uma choperia em um shopping Laranjeiras na Serra. Na praça de alimentação deste shopping, Felipe fazia contato com os usuários e repassava a cocaína aos clientes no banheiro do estabelecimento. Os policiais que estiveram no local conseguiram prender o Felipe. No momento que ele foi abordado, os policiais encontraram diversos papelotes de cocaína no bolso da calça dele. E o Felipe levou os policiais até a loja onde ele trabalha e dentro do armário dele foi encontrado o restante da droga. Com o Felipe, a equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes apreendeu 27 papelotes de cocaína. Eu não trafico, cara, não tenho envolvimento com droga, pelo amor de Deus. Segundo o delegado, um outro garçom, identificado como Michel Renan da Silva, de 32 anos, também participava do esquema. Michel não foi encontrado pela polícia. Tanto o Michel quanto o Felipe trabalhavam como garçom nessa choperia. O Michel não estava no seu horário de trabalho, estava fazendo o seu horário de lanche. E os policiais foram até a residência dele, ele não estava. E a gente continua em diligência no sentido de tentar prender o Michel. Felipe foi autuado por Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.